Olá estudantes e amantes da história, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita e inscreva-se logo, assim você ficará por dentro de todos os vídeos que eu postarei. Praticamente toda semana deve estar saindo vídeo novo. E se você não me segue ainda no Instagram, vai estar passando aqui no vídeo ou em algum lugar, eu vou colocar o meu Instagram pessoal que é arroba brunamorana e o meu Instagram de estudos que é arroba estudando ponto em história. E agora sem mais delongas, vamos ao vídeo. Então, aproveitando o atual contexto de enfrentamento à pandemia de covid-19, eu decidi trazer um tema bem interessante para o nosso vídeo de hoje. Hoje eu vou falar sobre a pandemia de gripe espanhola que explodiu no mundo entre os anos de 1918 e 1919. A princípio, precisamos saber o que originou essa pandemia. Existem muitas hipóteses e as principais são essas. A primeira é de que essa epidemia teria surgido no Texas, nos Estados Unidos, em 1918, e teria surgido mais especificamente no acampamento militar. E esses militares norte-americanos que estavam lutando durante a Primeira Guerra Mundial teriam infectado outras pessoas assim que viajaram para os campos de batalha, em outras partes do mundo. A outra teoria diz que, ou melhor, hipótese, diz que surgiram ao mesmo tempo casos da gripe espanhola nos Estados Unidos, na Rússia e na China. No entanto, os pesquisadores, os especialistas, só conseguiram descobrir o vírus da influenza na década de 30 do século passado. Mas por que a gripe espanhola recebeu esse nome? Gripe pneumática, influenza somente. Por quê? Na verdade, ela recebeu esse nome porque foi na Espanha que as primeiras notícias dessa doença tão grave começaram a ser divulgadas em massa. Essa doença surgiu no contexto histórico internacional de fins da Primeira Guerra Mundial, em 1918. Então, a doença surgiu nas cinzas do primeiro grande conflito mundial. Nós costumamos destacar aí as três principais ondas da pandemia de gripe espanhola naquele momento. Nós tivemos a primeira grande onda, que começou em março de 1918. Ela não teve uma alta taxa de mortalidade. Aí nós temos a segunda onda dessa doença, que foi em agosto de 1918. E aí você tem já pessoas contaminadas em quatro continentes diferentes. Tem pessoas contaminadas na Europa, na América, na Ásia e na África. É nessa segunda onda que a doença vai chegar no Brasil. E a terceira e última onda, ela foi observada no ano de 1919. Ela não foi tão virulenta quanto a segunda onda. Ou seja, não matou tantas pessoas como a segunda onda de gripe espanhola. E aí nós partimos para outra coisa que é muito interessante. A gente, de certa maneira, acaba comparando as pandemias que aconteceram ao longo da história. E a gente costuma comparar a epidemia de gripe espanhola com a situação atual da pandemia do coronavírus ao redor do mundo. Então, assim como o coronavírus, a gripe espanhola atingia inicialmente as pessoas mais idosas, aqueles grupos mais vulneráveis. No entanto, foi comprovado que pessoas entre 20 e 40 anos estavam mais suscetíveis à letalidade dessa doença. Então, você tem aí alguns aspectos de semelhança entre a epidemia de gripe espanhola e a de covid-19. Então, pessoal, a gripe espanhola recebeu esse nome porque foi na Espanha que as primeiras notícias sobre a doença foram divulgadas em massa. Não é que a doença surgiu na Espanha, mas atitudes xenófobas começaram a serem desenvolvidas a partir dessa publicação de notícias nos jornais espanhóis, que durante a Primeira Guerra Mundial se mantiveram bem neutros, podemos dizer assim. Então, a gripe espanhola recebeu esse nome por causa da publicidade dada pela imprensa espanhola à doença. Então, a gripe espanhola recebeu esse nome por causa da publicidade dada pela imprensa espanhola à doença. A princípio, o Brasil viu de longe, acompanhou de longe as notícias sobre a epidemia de gripe espanhola. Só que, na verdade, em 1918, em setembro mais especificamente, alguns brasileiros que estavam em campanha em Senegal e em Serra Leoa tiveram contato com pessoas que já estavam contaminadas pela gripe, pela imprensa, e acabaram se contaminando também e acabaram morrendo por causa dessa doença. Então, nós temos aí a primeira notícia de brasileiros que se infectaram com a gripe espanhola e essas notícias chegaram ao Brasil e, lógico, deixaram a população em alerta. A doença chegou oficialmente ao Brasil através do vapor de Meara, que vinha da cidade de Liverpool, na Inglaterra. A bordo estavam cinco pessoas infectadas com a doença e essas pessoas acabaram morrendo. E esse mesmo vapor atracou em três portos diferentes no Brasil. Atracou em Recife, atracou em Salvador, no Nordeste Brasileiro, e, por fim, atracou no Rio de Janeiro, que era a antiga capital do Brasil, que era o Distrito Federal. Então, o Brasil recebe essas pessoas infectadas que acabam transmitindo à população brasileira e, a partir daí, você tem um surto epidêmico muito grande de gripe espanhola no Brasil. Na Bahia, alguns governantes utilizaram a entrada da gripe espanhola no Brasil para fazer política e chegaram até a minimizar os efeitos da doença no Brasil. Por causa das suas complicações, por causa das complicações que ela gerava, a gripe espanhola se tornou tão letal quanto o Covid-19, porque em sete dias a pessoa poderia desenvolver complicações graves. De uma gripe comum, a doença poderia evoluir para uma pneumonia muito grave. Então, naquela época, não existiam hospitais disponíveis para todos, médicos disponíveis para todos e nem medicamentos. Então, a situação se assemelha bastante ao que nós estamos vivendo atualmente no Brasil. No Rio de Janeiro, a doença atingiu praticamente toda a pirâmide social, mas aqueles que eram pobres, desvalidos, aqueles que viviam nos cortiços, que estavam à beira da modernização na época, sofreram mais com a doença, os negros e os mulatos, por exemplo. Inclusive, falando em pirâmide social, até o presidente da república, que não pôde assumir, Rodrigues Alves, acabou morrendo por conta da gripe espanhola. No que diz respeito ao combate da doença, algumas medidas chamadas de profiláticas foram tomadas naquela época. E essas medidas são muito conhecidas por nós atualmente, porque são medidas que privilegiam o isolamento social. E é o que nós estamos fazendo desde o mês de março. E aproveitando o incêndio, fique em casa, aproveite enquanto você pode. E as medidas de isolamento social e de quarentena, elas foram tomadas em grande escala no Brasil naquela época. Igrejas foram fechadas, escolas, fábricas, quartéis. Então, era uma das principais recomendações das autoridades de saúde daquela época, era o isolamento social e a quarentena, visto que a epidemia estava agraçando os municípios e os estados brasileiros da época. No estado de Goiás, por exemplo, o cordão sanitário foi muito eficiente para evitar que muitas pessoas acabassem se contaminando de uma vez. Ou seja, que a doença entrasse e agredisse os seus habitantes. E para fechar, falando em consequências, a gripe espanhola deixou um saldo negativo ao redor do mundo. Por onde ela passou, ela deixou a sua marca de destruição. Em dois anos, nas três principais ondas da doença, mais de 15 milhões de pessoas morreram. Claro, esses números não são tão precisos, mas essas são as estimativas. Ou seja, 15 milhões de pessoas, entre 1918 e 1919, morreram nessa pandemia de gripe espanhola. No Brasil, a maioria dos casos se concentrava em São Paulo e no Rio de Janeiro, como eu disse, a capital federal. Foram mais de 35 mil mortos no Brasil. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E fiquem de olho nas minhas redes sociais. Lá vocês ficarão por dentro de tudo o que vai acontecer aqui no canal. Então é isso. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.